Chagas Antônia de Souza da Conceição, de 26 anos, foi sepultada na manhã desta quinta-feira aqui no cemitério municipal de Sorriso. Ela foi morta com um tiro no rosto. A Politec esteve no local e analisou as cenas do crime e não encontrou nenhum projétil de arma de fogo e nem ao menos uma arma de fogo no local. A única coisa que os peritos conseguiram constatar é que realmente ela foi baleada na face e que estava há cerca de dois dias morta na rede dentro de uma kitnet que fica localizada na Avenida dos Universitários, lá no bairro Rota do Sol. A polícia militar informou que o marido da vítima recebeu uma cobrança de um comerciante. E aí, durante a conversa entre os dois, o marido disse que não iria pagar e que podia ir até a casa dele buscar as coisas de volta. E que, inclusive, a mulher dele estava morta lá no local porque ele, o marido, havia matado. Aí o comerciante avisou a polícia das palavras aí do marido da vítima que foi até o local. A polícia arrombou a porta e constatou a mulher morta na rede. E aí a gente já tentou contato com a Polícia Judiciária Civil para saber como anda aí essa investigação do homicídio dessa mulher. A princípio, para não atrapalhar o andamento da apuração dos fatos, os policiais, o delegado responsável aí, preferiu ainda não comentar nada. Mas a gente segue acompanhando e qualquer novidade a gente mostra para o nosso telespectador. Eu volto aí no estúdio com você, Chagas, com imagens de Rafael Souza e Bruno Bortoloso para o Cidade Alerta.